Brinks Ok, bons fatos Bom, 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 bons fatos Bom fatos como essa, porque lábem guarde o Délio, ele não tem que expatir, ele não tem como um bom demônio, um bom ataca no lateral um bom bom 4 metros de lateral e guarde, guarde Kijan e Osemedo para o gol, um bom bom Kijan Davis para o balão ele não tem que fazer na meta se não precisar isso, não sei se não pegar o Délio do Délio mas se não pegar para sair só, se não depende de se jogar só, se jogar isso para o aspecto ofensivo na equipe, não é apenas o balão, mas não é para que você responde tem que fazer um balão e agar que já está com o balão tem que eu ver que é que o Leandos não faz gol é realmente é o que você faz ação e se você retira na equipe é o Barrio que faz ação é o Kimmich que faz gol com relação aos ações o outro jogo, a gente não sabe que não é negável é realmente, que é Leandowski, não é que ele faz grande gol, não é que ele não é troca. Você sabe que ele faz isso, você entende? Sim, ele faz um gol para a 82ª de jogo, mas depois de ter Perisic, João Obdia, 2 milhão. 2 milhão, se ele não vai ser 2 milhão, é 2 milhão que vai em Matua, você entende? E ele não vai ser 2 milhão, porque se ele não vai vir em 2 milhão, porque ele não vai ser 2 milhão, porque ele não vai ser 2 milhão, porque ele não vai ser 2 milhão, é que ele pode ser gute tailores. Isso que você tem que ver, ele não vai vir em PESDI a maioria, porque ele não vai vir no melhor. Mas ele não vai vir em Mbappeowski, porque ele não vai vir agora. Esse ano parte desse com oukan com o которого . Além de nowar a mudançaXio, nós mudst 여�am sem mudança. Ok. E ele é que vai ser 1 milhãoúrgada, é que ele não vai ser mais puhido? Ou é que ele prova a laurel até você, em uso para 2004? Não, ele entra a capital simplicity. Então, eu não posso dizer que o CBC é o BC, eu posso dizer que o Bayern é o nível que é top, porque o Bayern é bom, certamente o funcionamento é como se ele fosse o título. E ele não pode dizer isso para o pessoal. Se você compreende, eu disse que o recrutamento é um equilíbrio para que todos os jogos estão no seu lado, eu acho que é isso que eles fazem mais um pouco como se eles não estão fazendo o pessoal. sim ele sabe que ele está sando no nome dele ele não vê o Tago o Manchester ele não se vê ele não faz o nome dele ele não faz o nome dele digamos ele é muito bom que ele já tem no nome dele mas ele percebeu ele não sabe que ele não pode ele não faz o jogo bom aqui no qual é ou seja Lyon? Sim, personalmente e se Lyon mette a sua place, você vai bater. Porque eu tenho uma matcha em Real Madrid e se não é Varane que faz os detalhes que não passam na matcha, eu pensei que você vai fazer um bom match. E lá, você tem mais que a realidade que vai passar. Mas como a matcha é muito bom e que você tem um nível profissional, você tem um jogo de 4PL, que Lyon não faz um erro ou não tem um bom ano na matcha, você tem um erro que você vai bater. Você tem um jogo de 4PL. Qualquer um jogo de jogo de gente para mim? Sim. Sim, comad他? Sim. Assim, comad a Onzeu 32 тожеiro do quando ainda campe, comad a Monza 3nier. gente pode chegar a 85 mil de jovens até fim de Raw que a jogo, ele estava dirigindo o que caught det young people não sabemos disso clientele NO IDKO dá 24 mil de jovens no fonte é atraso e Space Green maneu Alright you got it over with the game then it's fácil Tr cuánto players já manguer到了 às vezes por volta de novo 70-50. Ele vai fazer um campeão. Exatamente. É isso que eu pensei. Eu pensei que amanhã tem um bom campeão. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer o Lyon. Ok. D'accord. E, Jery, nós agradecemos. Para o Timinuto Banu Jodhia. Para nós, para mais detalhes sobre Jery, nós vamos com o novo Clube Lyon. Nós temos outra emissão. E, Jery, agradecemos a ele por você. Não tem problema. Obrigado por participar. Não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Então, Banu Jodhia e Kambi lá. Bom trabalho, mano. Ok. Enfim, tchau, 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 senhor. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.